Uma campanha impecável, nenhuma derrota até aqui. Não é agora que o Flamengo vai tropeçar, né? Será? Se vacilar, já sabe, o Boa Vista não perdoa. Eu creio que contra o Boa Vista não vai deixar de ser um grande jogo, vai ser um jogo bem complicado. O Boa Vista vai vir bem fechadinho, vai vir com seu escama tático arrumado e a gente tem que estar atento o tempo inteiro para não ser surpreendido. O jogo vale o título da Taça Guanabara, garante também uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. Portanto, sinal de alerta ligado. É uma final, então o pensamento é entrar focado 100% para não ter erros que possam nos complicar. Atenção total nos mínimos detalhes. Tudo para evitar que o Boa Vista deixe de ser o azarão para virar o campeão. As dificuldades nos jogos vão acontecer. Cabe a nós saber administrar isso, olhar onde tem o maior índice de erro do adversário e procurar jogar nesse erro. Diante deste cenário, uma coisa não sai da cabeça dos jogadores do Flamengo. Para nós seria um fato muito importante de tentar terminar essa competição invicto.